André, você falou aí do Mano Menezes que foi demitido lá do Inter. Foi justa essa demissão? Tinha que ser demitido? Ele já estava lá há quase dois anos. Cara... E fez a melhor campanha, chegaria já nessa fase de mata-mata da Libertadores. A diretoria do Inter agiu de maneira correta com ele? Ô Davi, eu acho que toda demissão do Mano Menezes é uma demissão justa. Eu tenho isso comigo. O Mano que pediu pra... Você lembra que ele pediu pra sair do Flamengo? O Mano, olha, o Mano é um treinador triste. Eu acho que o Mano é um dos grandes símbolos desse futebol brasileiro em decadência. Em franca decadência, que coisa que a gente está vendo nesse século, né cara? Porque há 20 anos, Davi, você pegava um time brasileiro, colocava pra jogar qualquer time europeu. Qualquer time europeu dava jogo, irmão. Dava jogo, cara. A gente viu Vasco e Manchester United no Maracanã em 2000. Jogo. A gente viu Corinthians e Real Madrid, que será tema desse programa. Em instantes. Era jogo. Você está me entendendo? Um tempo que, por exemplo, a Liga Espanhola só admitia 3 estrangeiros por clube. Então, o futebol mudou muito, o Brasil mudou muito. Mas eu acho o Mano, um dos símbolos desse futebol carrancudo, sem criatividade, desprezível, patético. Eu acho o Mano um símbolo bom da nossa decadência. Estou falando besteira? Não, não, não. Está tudo bem. Sua opinião.